Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Eu acho que vocês já estão percebendo que tá rolando algum tipo de mudança nesse cenário, né? Então, eu ainda tô arrumando aqui o cenário do canal, vai sair um vídeo mostrando como é que eu tô organizando as coisas aqui, mas acabou que algumas coisas deram errado e algumas coisas eu não gostei, daí eu tive que mudar e é isso aí. Tô arrumando, mas eu acho que já tá melhor do que aquela bagunça que tava aqui atrás antes, né? Apesar de que eu também gostava bastante do visual que a bagunça dava, né? E hoje é dia de quê? Hoje é dia de eu fazer o meu papel fundamental, a minha missão na Terra, que é te surpreender com a tecnologia. A tecnologia vem avançando muito rápido, muito rápido, mais do que podemos acompanhar. E todos os dias nós conhecemos algo novo, um gadget novo, um programa novo, alguma coisinha que envolve tecnologia que acaba nos surpreendendo. Mas não tanto quanto as tecnologias que eu separei aqui hoje pra vocês vão te surpreender. O tema das tecnologias que vão te surpreender no dia de hoje são os humanoides. O que são humanoides? Bom, robôs humanoides são todo tipo de robô que tenta imitar algum tipo de característica humana, ou até mesmo se parecer fisicamente com um humano. E esses robôzinhos humanoides, às vezes, eles conquistam o nosso coração, às vezes eles fazem até a gente sentir um certo nível de empatia por eles, e às vezes eles só dão bastante medo mesmo. Por isso eu separei uma seleção de alguns robôzinhos humanoides que podem nos surpreender ou causar aí um certo, sabe, uma coisa assim, uma agonia, sabe, na gente. Pois é, alguns deles acabou gerando isso. Vamos começar de leve. Vamos começar por um robôzinho que já apareceu aqui no canal anteriormente. Observem essa criatura majestosa, com duas pernas, dois braços, uma coisa que parece ser uma cabeça, mas não sabemos direito se é ou não. Observem o quão majestoso ele é carregando essa bela caixa. Mas o quão parecido ele é com um ser humano a ponto de não conseguir fazer o trabalho dele corretamente. E é lamentável e chega a dar um pouco de raiva, sabe por quê? Porque a gente sente empatia por esse bichinho, porque ele é tão atrapalhado e tão parecido com os nossos movimentos que ele chega a dar... Eu diria que esse robô foi tão bem feito que ele chega a gerar esse tipo de coisa, essa comoção na gente. Eu espero que algum ser humano de bom coração tenha ajudado esse robôzinho a evoluir suas habilidades e conseguir fazer o trabalho dele corretamente da próxima vez, tadinho. Mas um robôzinho que se diz bem famoso... Na verdade, os fabricantes chamam ele de o robô humanoide mais famoso do mundo. Eu não sei se é tão famoso assim. Eu já tinha visto ele antes por aí, mas eu não acho que ele seja realmente o robô mais famoso do mundo. Eu acho que é muita coisa, né? Esse robôzinho é um humanoide que ele foi construído com o objetivo de ajudar as pessoas. Ele é bem famoso por fazer visitas em hospitais e cuidar de velhinhos. Então o objetivo é que ele interaja com os velhinhos, que ele faça exercícios com eles, que ele leve os velhinhos para passear e esse tipo de coisa. A aparência desse robôzinho é bem simpática e eu acho que é dos robôzinhos que eu separei aqui para o dia de hoje um dos mais bonitinhos, assim. Ele é o mais fofinho, mais carismaticozinho, assim, porque ele parece muito um brinquedo. Mas tem um detalhe que eu não sei se vocês notaram. A felicidade dos velhinhos interagindo com esse robô, principalmente na hora do exercício. Eu acredito que nós, dessa nova geração tecnológica aí, a gente adoraria ter um desse robôzinho como acompanhante nosso no futuro, né? Ainda mais se a gente conseguir turbinar ele para fazer algumas tarefas domésticas, para dar banho no gato, para entreter as crianças, esse tipo de coisa. E caminhando agora para um local mais sombrio. O que acontece quando nós, seres humanos, começamos a evoluir as nossas habilidades em construir humanoides? Acontece esse tipo de coisa. Então, esse é o humanoide mais assustador que eu já vi. E é nesses momentos que eu fico me perguntando. Por quê? Esse robôzinho parece que vem direto do pesadelo de alguém. Esse é o clássico tipo de robô, que eu acho que se tivesse uma inteligência artificial, ela iria, com certeza, decidir matar a humanidade em algum momento. Com certeza. Porque só pela afeição, pela maneira com que esse robôzinho se mexe, a gente já sabe, a gente já sente o ódio dentro dele. Agora, para pessoas como eu, que não tem muitas habilidades físicas em esportes, mas tem habilidades até interessantes no quesito construir tecnologia, tenho orgulho de apresentar para vocês o robô que vai nos vingar de todas as aulas de educação física da escola, que a gente foi bombardeado com bolas, que a gente ralou o joelho. Apresento para vocês o robô jogador de basquete. E as habilidades que ele tem é fazer cesta. O que eu achei mais engraçado nesse robô é porque ele poderia ter qualquer formato. Ele poderia jogar bola de qualquer forma. Mas mesmo assim, eles decidiram fazer um robô que realmente tivesse as características físicas de um jogador de basquete. Então eles fizeram ele bem alto, com pernões e brações. E não é que esse robô até joga a bola muito bem? Eu tenho certeza que se nas aulas de educação física da escola fosse permitido construir alguns robôs para balancear o jogo, para fazer com que a gente tivesse algum tipo de chance, eu tenho certeza que eu seria a mais popular da escola. Ok, tenho algumas dúvidas sobre essa afirmação ainda, mas eu iria tentar. E esse próximo robôzinho manóide, ele promete facilitar algumas coisas da nossa vida. Ele promete ser quase como se fosse o nosso escravo. Porque é isso que as pessoas gostam de fazer, escravizar os robôs. Então esse robôzinho promete te ajudar em algumas tarefas domésticas, como servir um copo de refrigerante fresco, gelado. Em um primeiro momento, eu fiquei um pouco receosa com esse tipo de tecnologia, porque eu achei assim, tá bom, lá vem mais um robô só para deixar a gente sedentário, né? Para fazer a gente ter mais preguiça ainda de fazer as coisas que a gente já faz. E se for isso, eu já adorei, né? Óbvio. Mas esse robôzinho também promete carregar objetos pesados para você. Esse quesito eu achei bem interessante, assim, ter um robôzinho desse em casa. Porque imagina tu não precisar mais descarregar as compras do mercado de dentro do seu carro para dentro da sua casa, depois para dentro dos seus armários. Então trazendo essa facilidade, mas não só uma facilidade, né? Algo que seja também para a nossa saúde, de a gente não precisar ficar carregando coisas. Porque a verdade é que a gente não sabe carregar coisas. Então acho que esse robôzinho pode dar aí muitas pessoas a pararem de estragar sua coluna. Apesar de ele ser um robôzinho muito bonitinho, eu ainda sou mais fã desse tipo de tecnologia aqui, desse tipo de robô aqui, que é o robô bugiganga, né? Então tá com sede? Esse robôzinho também serve água, exatamente como o outro prometia ali na propaganda, servir água, servir bebidas para os seus convidados. Eu sinto muito mais carisma por esses robôzinhos bugiganga do que por robôzinhos humanoides. E vocês? O que vocês acham? Coloquem aqui nos comentários. Caramba, caiu tudo aqui. Falei para vocês que o cenário ainda estava improvisado, que o negócio aqui ainda não estava certo, é? Pois é, tá vendo? Por isso que ainda não saiu o vídeo do cenário de novo, porque ainda está tudo meio enjambrado aqui. Então voltando ao que eu estava falando, eu acho que eu sinto um pouco mais de carisma por robôzinhos que imitam apenas algumas características humanas, mas ainda tem toda essa estrutura mecanizada, o reaproveitamento de materiais, com esse tipo de coisa. Agora, é um robô que me impressionou. Esse cara, esse sim eu gostei demais, que foi o robô da Toyota, que dizem aí que a Toyota então está lançando um robô humanoide, mas ele é um pouquinho diferente desses que a gente viu anteriormente, porque ele não é um robôzinho ali que tem uma inteligência própria. A ideia desse robô humanoide é imitar alguma coisa que um ser humano está fazendo. Funcionando da seguinte maneira, a pessoa coloca um óculos, junto com uma espécie de estrutura que ela acopla no corpo dela, e a partir de então o robô faz todos os movimentos que a pessoa faz. A descrição do propósito desse robô é muito curiosa, porque primeiro eles começam a falar coisas que a gente já imagina, como esse robô pode ser utilizado para acessar locais que seriam nocivos para nós seres humanos, como algum local com muito frio, ou muito calor, ou até algum local radioativo. Mas depois o negócio começa a ficar bem interessante, porque eles dizem que esse robô pode ser utilizado, por exemplo, para que um médico execute uma cirurgia, não necessariamente precisando estar dentro do hospital. Então o médico pode estar, inclusive, em outra cidade, outro país, em outro lugar, em outro planeta, mas se ele estiver vestindo essa estrutura, ele vai conseguir visualizar e conseguir fazer com que o robô execute trabalhos bem finos e bem delicados que as nossas mãos humanas são capazes de fazer, como uma cirurgia. Agora, eles falaram também que esse robôzinho pode ser utilizado para caso você precise ir em um evento e não possa comparecer. Então você manda o seu robô te representando e você fica em casa, interagindo com as pessoas, conversando, observando o local. E é claro que falar de robôs humanoides sem falar de robôzinhos de guerra não é falar sobre robôs humanoides, né? Então eu apresento para vocês um robôzinho que está sendo treinado pelo exército. E eu já venho também fazer uma denúncia de maus tratos com esse robôzinho também. Porque é isso que as pessoas gostam, né? E gostam de construir robôzinhos humanoides para fazerem sofrerem. Então esse robôzinho é a prova de tudo. Pode chutar, pode fazer ele cair no chão, ele pula objetos, cai no chão, se rola, atira, consegue escolher qual dos alvos ele vai atirar. E antes da gente finalizar com o nosso último robôzinho humanoide, eu gostaria de pedir para todos vocês se inscreverem aqui nesse canal maravilhoso, que a gente já está tendo dois vídeos por semana. E acredita na semana que vem, a gente já vai começar com três vídeos por semana aqui no canal. Então, por favor, inscreva-se aqui nesse canal, deixa o joinha nesse vídeo. Já vai comentando aqui embaixo também qual dos robôzinhos humanoides mais te surpreendeu e qual deles tu gostaria de ter na tua casa. Então vamos para a última, que a gente vai falar então dos robôs humanoides no cinema. E que, na minha opinião, é onde os robôs humanoides mais se encaixam bem. Porque a ideia é fazer com que esses robôs humanoides, eles substituam algum ator ou algum dublê, fazendo alguma pirueta, alguma cena de alto risco. Então já existem aí algumas especulações, não sei se é verdade ou não, de que a Disney está trabalhando para fazer um robô humanoide. E é verdade? Se não é? Eu não sei. Não sei dizer para vocês, mas vocês acham que é verdade? Será mesmo que vai rolar esse tipo de coisa? Eu fico muito na dúvida, porque os avanços computacionais aí fazem com que a gente não precise necessariamente ter um humano ou ter um objeto fazendo todo aquele malabarismo para num filme a gente conseguir observar aquilo acontecer. Mas eu acho que é muito plausível a Disney investir em fazer esse tipo de robô por conta dos parques. Então, no meu ver, eu acho que é muito possível, sim, eles acabarem investindo e construindo esses robôs humanoides. Porque dessa forma eles dariam vida ali, por exemplo, para o Homem-Aranha e fariam com que ele fizesse piruetas bem elaboradas pelo parque sem ferir nenhum humano, mas ferindo muitos robôs novamente, né? Porque é isso que as pessoas gostam, botar os robôzinhos em situações de risco. Esse robôzinho que eles estão fazendo e testando, eu acho que ele tem uma complexidade muito grande que é nesses movimentos tão suaves. Porque uma máquina, um motor, normalmente, não faz movimentos tão suaves. Então, para deixar o negócio todo parecido aqui, ó, com os movimentos humanos, vai muita tecnologia. Tem um trabalho de engenharia muito elaborado, por isso eu fico tão encantada com esses robôzinhos. Eu espero que seja verdade. Então é isso aí, eu espero que a tecnologia tenha novamente te surpreendido e fique ligado aqui no canal para os outros vídeos, onde eu sempre honrarei o meu compromisso de fazer com que a tecnologia te surpreenda todos os dias. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!